Fala galerinha, tudo bem com vocês? Trazendo mais um vídeo para vocês hoje Eu que estou em Recife, Pernambuco E estou aqui hoje no cemitério Santo Amaro Para mostrar para vocês um túmulo aqui que eu consegui encontrar Esse aqui gente Olha esse túmulo Muito bonito Esse túmulo gente, pertence ao Barão da Vitória Ele que se chamava José Joaquim Coelho Nasceu aqui mesmo Não, perdão, nasceu em Lisboa Em 27 de setembro de 1797 Iniciou a sua carreira militar como voluntário Em 1814 Tendo sido sucessivamente promovido Até chegar a general Em 2 de 2 de dezembro de 1858 O Barão da Vitória foi presidente da província do Ceará De 9 de maio de 1841 A 13 de março de 1843 Foi também depois deputado-geral pela mesma província do Ceará Na 5ª legislatura de 1843 De 1843 a 1844 Também foi por Pernambuco Na 8ª legislatura de 1850 a 1852 Por decreto de 14 de março de 1860 Recebeu de Dom Pedro II o título de Barão da Vitória Neste mesmo ano Ele faleceu Em 19 de junho De 1860 Então tá aqui gente Esse é o túmulo Do Barão da Vitória José Joaquim Coelho Não mais gente É isso Curtam, comentem Compartilhem Mandem sugestões de vídeo E até o próximo Tchau, tchau